E aí pessoal, beleza? Metubala aqui com mais um vídeo trazendo hoje pra vocês dicas de Ghost of Tsushima e hoje vou trazer aqui os três melhores amuletos do jogo. Então, bora lá! Bom, primeiro aqui pessoal temos o amuleto de Mitsunokami. Com ele fica mais fácil realizar aparos, aparos perfeitos e esquivas perfeitas. É só fazer o caminho conforme o vídeo. E aí 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 E em sequência temos o amuleto de Inari E aí E aí e madeira, então é só fazer o caminho aí conforme o vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou deixe seu gostei, compartilha com seus amigos e se não for inscrito peço por gentileza que se inscreva no canal, ajuda bastante, também ative o sino de notificações, beleza? Então até a próxima, valeu, fui! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto